Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu trago para vocês e um vídeo muito legal galera, por isso esse vídeo merece muito like, já chega aqui ó, tá vendo o like aí embaixo, aperta ele, toca o sininho, se você não é inscrito se inscreva no canal e compartilha também para que pessoas tenham uma informação de qualidade que esse é o objetivo aqui no canal Danilo Top no Gás. Galera olha só que vídeo bacana que vai ajudar muita gente a esclarecer dúvidas sobre o GLP que é usado lá na Europa e o GNV que é usado aqui no Brasil e qual é a diferença entre os dois, pressão, diferença de cilindro, hoje vocês vão ter oportunidade também de visualizar aqui nesse vídeo, o cilindro de GLP né, que é em forma de biscoito, em forma do step redondo, muito legal e aí vocês vão apreciar e vão gostar muito desse vídeo, eu tenho certeza. E para trazer esse conteúdo eu convidei meu amigo Douglas, que é o nosso parceiro BRC lá em Volta Redonda, que não vai falar de Volta Redonda, olha só galera, hoje nós temos um correspondente internacional, Douglas tá lá participando em Bolonha na Itália, da maior feira desse mercado automotivo lá em Bolonha e a BRC líder mundial não é diferente, está presente nessa maior feira galera, e ele vai estar mostrando justamente no stand da BRC essa informação para você, bacana não é? Então pipoca seu like aí se você esqueceu e curta esse vídeo. Fala aí Douglas, conta para nós aí as novidades meu querido. Fala galera, beleza? Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês galera, já vai se inscrever no canal, deixando seu like, compartilhe e comente. Pessoal, tô aqui na Autopromotec, uma feira internacional, galera, aqui em Bolonha na Itália. Isso aí galera, Autossul indo longe. Pessoal, tô aqui, isso aqui é uma feira automotiva, uma das principais feiras automotivas de todos os setores galera, de todos os setores. Mas um grande setor que nos interessa tá bem aqui, aqui olha só, olha aqui Danilo meu amigo, Danilo top no gás. A BRC não podia estar de fora galera, dessa feira tão importante. Danilão, encontrei aqui duas pessoas né, que me recebeu muito bem quando eu visitei a Itália, tá aí em 2011 galera. 2011 a gente se relembrou que agora, galera, batemos um papo, conversamos bastante, falamos aí da tendência do mercado galera, desenvolvimento né, para os novos carros. Galera, e a BRC vem com tudo, olha só. Vou mostrar para vocês ali detalhes galera, dessa instalação aqui do sistema GLP, GLP, vou mostrar para vocês algumas diferenças aí, as particularidades né, do sistema GNV para GLP. Aqui tá nesse carro aqui galera, o sistema Maestro, sistema que a Autossul já trabalha galera, já tem vídeos aí do Corolla, tá, com o sistema Maestro. Pessoal, estamos instalando outro Corolla, tá na loja nesse momento, já já tem mais vídeo galera, de mais um Corolla, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês lá, como está aquela instalação e as principais diferenças, vem comigo. Olha só galera, vou explicar para vocês aqui, mostrar as principais diferenças dos sistemas GLP e GNV. Galera, o que a gente tá acostumado a ver aí com o sistema nosso aí, metano né, GNV. Pessoal, os injetores são os mesmos, são os mesmos, sensor mesmo, tá, parte de filtro. Galera, o módulo tá bem aqui embaixo, tá, o módulo Maestro, é o mesmo que a gente utiliza, tá ali a tomadinha para a gente plugar no computador. Pessoal, a principal diferença aqui é o quê? Olha só, o redutor de pressão galera. A gente sabe aí, é que a gente trabalha até 200 bar de pressão no cilindro. Vou mostrar para vocês daqui a pouco lá atrás, o reservatório lá, né, que comporta o combustível. Mas veja bem, tá vendo, até a arquitetura, né, do redutor é diferente aí. Então galera, a gente trabalha até 200 bar e esse aqui trabalha, né, aproximadamente 17, 19 bar de pressão. Tá vendo, sensores aqui, olha só, tô direitinho, solenoide, sensor de temperatura. Então galera, a principal diferença é essa daqui. Então, obviamente, a calibração, né, é diferente por conta de ser um combustível diferente com propriedades diferentes. Galera, mas o padrão de instalação mesmo, galera, o mesmo padrão de instalação. Tudo direitinho, tudo instalado com muito capricho, galera, olha só. Parece até a instalação do AutoSul, galera. Padrão de instalação do AutoSul, padrão top no gás, olha só. Muito bacana, galera, muito bacana, olha só. Sistema maestro. Olha só, galera, que bacana. Olha só. O comutador é o mesmo, tá vendo, galera, olha só. Bonitinho, tudo caprichado, mesmo comutador que a gente utiliza. Isso aqui também não muda nada, pessoal. Carrinho bacana. Olha só, pessoal, a grande diferença aqui. Olha só. Por trabalhar com baixa pressão, em comparação ao combustível nosso aí, ao GNV, pessoal, não precisa ser aquele formato cilíndrico nosso aí, tá? Vai ser aqui o formato de um estepe, tá? Olha só. O suporte é preso direitinho. Galera, muito bacana. Já não ocupa espaço no porta-malas, né, já que aqui na Europa não é necessária a utilização de estepe. Até fiz outro vídeo aí, né, mostrando o outro carro, né, o Leon. Eu fiz um vídeo aí também falando sobre ele e mostrei o porta-malas. O pessoal carrega um kit pra reparo, tá? Então aqui o suporte, tudo bem fixado. Galera, se você perceberam, olha só, que eu fiz sempre nos vídeos também, olha só. O suporte tá na reta da longaria nos parafusos. Tudo direitinho, tudo muito seguro. Galera, essa válvula aqui também, olha só, multiválvula, que é diferente. Tem uma válvula no próprio cilindro e o manômetro também, olha só. Fica aqui, né? Como eu disse, ele trabalha na média de 17 a 19 bar de pressão. Galera, bem inferior ao que a gente trabalha aí, um cilindro, né, com 200 bar. Muito bacana, né, galera? Muito bacana. E detalhe, a autonomia, tá? A autonomia desse carro dá em média de 400 a 450 quilômetros. Então, galera, a gente trabalha com um formato melhor aí, né, comporta melhor o armazenamento. Não utiliza, né, basicamente o espaço aí que a gente tá acostumado a utilizar com os cilindros. E tem uma autonomia, galera, e praticamente um tanque de gasolina aí de muitos carros, né? Igual o de muitos carros aí. Show! Tá aí, meu amigo Danilo. AutoSul, galera, indo longe. Mostrei pra vocês aí as principais diferenças do sistema GNV e GLP, galera, do sistema maestro da BRC. Dá uma olhada aqui, olha só. Tem o equipamento aqui pra dar uma olhada, tá? Galera, top demais. Tô muito feliz de estar aqui. É uma feira automotiva, galera, de extrema importância. AutoSul sempre buscando inovar. Buscando saber as novidades do mercado. Desenvolvimento nessa área, galera, do GNV. Tá? Até mesmo, galera, pra manter vocês atualizados aí. Então, tem muita coisa pra surgir. Tem desenvolvimento dos carros mais novos surgindo no mercado aí. E, galera, a BRC tá por dentro, tá? E a gente vai estar juntos aí. Não é não, Danilo? Beleza, meu amigo? Então tá aí mais um vídeo, galera. Mais um vídeo pra vocês aí. Um vídeo excepcional. Vídeo especial, galera. Direto de Bolonha, na Itália. AutoSul indo longe, galera. Sem limites. Beleza? Quem não é inscrito, galera, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhe e comente. AutoSul sempre aí na frente. Danilo, top no gás. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau.